O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Evangelho nós vemos Jesus com uma demonstração de liberdade em relação às antigas práticas e preceitos da lei. E o que Jesus quer nos ensinar? Muitos de nós vivemos a prática religiosa de maneira orgulhosa e com uma espécie de vaidade. E isso está totalmente contrário ao desejo de Deus. Nós vamos confundindo, achando que muitas vezes estamos nos santificando por aquilo que estamos praticando. Mas muitas vezes isso se tornou para nós fonte de orgulho. Aquela pessoa que ao final do seu dia diz o seguinte, pronto, cumpri todas as minhas obrigações. Fui à missa, rezei meu terço, paguei o que tinha de pagar a Deus. Isso é orgulho. Toda prática religiosa nada mais é do que uma resposta de amor. Um reconhecimento que nós recebemos tudo da bondade e da misericórdia de Deus e por amar nós queremos de alguma forma corresponder a esse amor. E veja, por isso que quando nós e para nós aqui o preceito da lei antiga já foi superado porque em Cristo tudo se fez novo, já não mais a importância no sentido do guardar o sábado. Para nós o dia de guarda é o domingo, o dia do Senhor, o dia consagrado a Deus, aonde nós dedicamos esse dia para Deus. Mas quantos de nós ainda vivemos a missa dominical como uma obrigação? Não como eu vou estar com quem eu amo. Eu vou ter o meu momento de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos crescer na nossa prática religiosa. Ela precisa estar enraizada no nosso amor a Ele, numa gratidão eterna ao Senhor. Este é o grande convite da liturgia de hoje para todos nós. para que nós verifiquemos como andam as nossas práticas. Quais têm sido as motivações de cada uma delas? Por amor ou por obrigação? Por isso neste instante de silêncio, convido a você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. E o que te motiva a estar com o Senhor? O que te motiva a fazer o que você faz? As orações, o jejum? Será que nós também não estamos sendo motivados por uma espécie de orgulho espiritual? Uma vaidade? Peça ao Senhor neste dia a graça de que o seu coração esteja cheio do seu amor.